Um homem, um desafio, a história de uma nova era do zero, um ser humano de 44 anos reiniciando, resetando toda uma vida, tentando provar que é possível trabalhar arduamente e ao mesmo tempo realizar um sonho, estudando ao extremo até atingir o seu objetivo. E vocês acompanharão tudo de camarote. Vamos nessa, que Deus nos ajude, tamo junto. E aí, galerinha, beleza? Galera, vou botar o dedão aí. Galera, eu admito que, desde o vídeo que eu fiz, que meu filho foi embora, que ele no aeroporto e tal, vou até deixar ele aqui, pra quem não viu, ver, vou até deixar ele aqui. Desde esse vídeo, o de hoje, com certeza, é o vídeo mais difícil aqui na Inglaterra. E aí você fala assim, tá, beleza, eu não vi, eu vou ver agora, vi, né, dá pra entender. E hoje, por quê? Pra ser bem sincero, não sei. Como você veja, eu já tô mais descansado, já tomei banho, já tô com roupa de ficar em casa. Bati aqui de novo. Eu tava decidido, praticamente, a não fazer vídeo, mas eu pensei, peraí, se é da vida real e se eu tenho que mostrar tudo, eu não posso mostrar só parte boa, felicidade e dificuldade do trabalho, eu também tenho que mostrar dificuldade emocional. Afinal de contas, quem me conhece me chama de fortaleza emocional por já ter passado e passo por várias coisas e tô sempre em pé, sempre em frente, não deixo ninguém me colocar pra baixo. Não deixo nada me colocar pra baixo. Mas aí vem um assunto que eu não queria misturar agora, mas vou ser obrigado a misturar. meu dia foi horroroso, sem nenhum motivo aparente. Eu acredito que todo mundo tenha isso, meus amigos têm, minha esposa têm. Eu já não acordei muito bem, cheguei no trabalho muito mal, sem nenhum motivo, não tava me sentindo mal, mas não tava com aquele... Eu não sei, tava faltando muita coisa, durante o trabalho inteiro foi muito ruim, na hora de ir embora foi muito ruim. E em tese você pode até brincar, né? Pô, mas hoje pra você é como se fosse quinta-feira, né? Amanhã já é sexta pra mim, né? Porque amanhã é o último dia, depois quinta e sexta eu tô de folga. Galera, é nessa hora que você tem que mostrar quem é pica. É nesse momento pra baixo que nem você consegue explicar porque que você tá pra baixo. Se vira. Você tem uma meta, não tem? Você tem um cotidiano, não tem? Você tem um objetivo traçado, não tem? Você não pode sair dessa... Dessa pegada. Você não pode sair dessa disciplina. Nunca, jamais. O único lugar que você pode sair dessa disciplina é em relação a casamento, pra você fazer uma surpresa pra sua esposa, fazer uma surpresa pra sua namorada, fazer uma surpresa pro seu marido. É legal sair da rotina. Mas fora isso, você tem que sempre manter a pegada. Sabe aquele tal de academia? Você fala, ah, hoje eu vou faltar porque eu já fui quatro dias seguidos e tal e pronto, né? Você vai faltar hoje, faltar amanhã, faltar depois. Então se você precisar de meia horinha a mais pra descansar e tal, ok. Mas muito mais que isso já era. Você vai entrar numa espiral de se enganar e vai voltar pra mesmo esse, e também conhecida como merda. Menos de uma semana. O que eu quero dizer é o seguinte. O desequilíbrio faz parte do equilíbrio. Sabe aquela história do equilibrista do circo? Ele vai se equilibrando com aquela vara na mão, né? Segurando ela com as duas mãos. E ele não vai assim de boa, tranquilão. Ele vai, quase cai, vai de novo, mas não cai. E hoje é um dia que eu tenho que provar pra mim mesmo que o desequilíbrio faz parte do equilíbrio e que eu consigo me manter equilibrado. Lembra? Corajoso não é quem não tem medo. É quem tem medo e enfrenta. Equilibrado não é o cara que nunca se desequilibra. É o cara que se desequilibra, mas não cai. É o cara que desequilibra, mas fala... Pera aí. Passei do tom. Calma aí. Além de eu respirar fundo 50 vezes e voltar pra normalidade. Talvez um pedido de desculpa. Talvez uma ação aqui bem feita aqui. Outra ali. Guarda muito essa frase. Eu tô aqui, vim fazer o vídeo mais difícil de todos. Desde esse vídeo que eu botei aqui do meu filho. O desequilíbrio faz parte do equilíbrio. Dias como esse vão acontecer ou acontecem na sua vida toda semana ou sei lá, todo mês, não sei. Aconteceu comigo hoje. Não tem uma explicação prévia. Se eu descobrir, eu juro que eu falo. Mas um dia horroroso. Vou estudar, vou ler, vou me dedicar do mesmo jeito. Cabeça um pouquinho enferrada. Mas são dias como hoje, que definem quem é quem daqui a 20 anos. Não daqui a 20 dias. Não daqui a 20 semanas. E nem daqui a 20 meses. Porque a repetição desses dias, o que você vai fazer, a consequência dessa causa, quando vier de novo, é que vai definir quem você é pelo resto da sua vida. Não interessa quantos anos a mais você viver. Espero ter ajudado. Mantenha-se sempre equilibrado nesse desequilíbrio. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau.